Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like. Um bom vídeo pra nós. Vou dar assim um X3. A pucão é ganhar da big e não está classificado, porra. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar. Vamos, booster! Ué! Ué! Ah, booster! Ué! Booster! 5x2, apocão!